Olá, para calcularmos este limite, que aqui está quando o x tende para π, vamos ter que fazer uma mudança de variável para podermos aplicar o limite notável que envolve a função c. Assim, temos duas maneiras de fazer. De qualquer maneira, temos sempre que fazer uma mudança de variável. E assim, vou fazer aqui, vou pôr mv, mudança de variável, e vou fazer o seguinte. Quando o x tende para π, que vemos dali do limite, então, se eu passar o π para o primeiro membro, fica x menos π a tender para zero. E se eu considerar que este x menos π vai ser, então, o meu y da mudança de variável, eu sei que o y tende para zero. Assim sendo, o y é igual a x menos π, pelo que x vai ser igual a y mais π. Então, uma das mudanças de variável é, de facto, fazermos aqui a mudança de variável, mas antes de observarmos se há alguma conta para se fazer ou como pôr em evidência. E neste caso, o limite quando x tende para π desta função, seno de x menos π, sobre 2x menos 2π, podemos pôr, de facto, o 2 em evidência e fica x menos π. Conseguimos já observar que x menos π, esta expressão em x mais outra expressão em x, são iguais, por isso, para aplicar o limite notável, se a expressão do seno, o ângulo, for igual à expressão do denominador e, por saber, se for igual ao valor do x para o qual vai tender para zero, podemos perceber que estamos perante um limite notável. De qualquer maneira, devemos fazer a mudança de variável, que eu vou fazer, então, aqui. A mudança de variável diz-me, então, quando o x tende para π, já sei que o y vou mudar e fica tendo para zero, fica seno, o x menos π é o meu y e fica seno de y e, embaixo, tínhamos 2x menos π é o y, fica 2y. Pelo que fica, então, o meio do limite, quando o y tende para zero, de seno de y sobre y, que é o nosso limite notável, que é igual a 1. Por isso, que o meio de resultado vezes 1 é igual a 1. No entanto, o outro processo que eu disse, logo de início, que poderíamos fazer, a mudança de variável é exatamente a mesma, só que, em vez de estarmos a olhar e a observar e ver se há contas para fazer e substituir menos π por o y, podemos só substituir o x por o y mais π. Vamos ver como é que fica. Por isso, aqui, põe o normal e y vai tender para zero. Depois fica seno, onde está o x, eu ponho o y mais π, que estava lá, menos π. Na expressão, embaixo, temos 2x, ou seja, 2 de y mais π, menos 2π. Por isso, nesta mudança de variável aqui, fizemos, de facto, o x igual ao y mais π, e o y tendia para zero. Então, reparamos que vamos efetuar alguns cálculos. Limite quando o y tende para zero, fica seno de y, fica no denominador 2y vezes 2π, 2y mais 2π, menos 2π, onde simplificou, e ficou, então, este 2 vai poder passar para fora do limite, e fica o meio do limite quando o y tende para zero, do seno de y sobre y, que é o limite notável que estávamos à espera. Mais uma vez, o meio vezes 1, que é o meio. Espero que tenham compreendido. Continuação de um bom trabalho.